Música Olá pessoal, serem graças E hoje tenho vlogs diferentes Não estou diferente pessoal Eu estou aqui hoje aqui Eu estou aqui porque eu vou ao Comic Con Portugal e decidi começar a fazer um vlog Porque é a primeira vez que eu vou ao Comic Con E eu não sei como é que é que ele é Não esqueçam de deixar o vosso like Porque isso ajuda muito E se não és inscrito no canal, inscreve-se, é grátis Então chega de coisas e vamos lá para o Comic Con Pessoal, nós acabamos de chegar e eu agora Encontrei-me as mãos com as meninas ali à porta Pessoal, encontrei-me agora a Viviana Ela está aqui Olá Olha, eu estou muito nervosa Desde a Madeira até a Comic Con Acho que isso é normal E está aqui a morrer de calor Eu pelo menos morri Mandei-me um beijinho para o meu canal Mandei-me um beijinho Mandei-me um beijinho Mas como é que eu me chamo no canal? Não Tigercraft 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 Sigam, deixem like Partilhem Já sabem Obrigada Olha, muito obrigada Obrigada Um sucesso para ti Obrigada Bom, pessoal, estamos aqui na Comic Con de Lisboa 2018 Na presença do Tigercraft Ela está satisfeita porque já vi poeditubers como o Windu Não está a ver, o Windu Olha, ele é aquele, ele é o portador Vamos estar agora no meio do Bitsy e da Mafalda Por isso... Olá Olá Como é que está? Oi Quer só estar aqui? Olha, eu vim do porto de Santo Brajão Pá, é longe Pá, é longe Estava ali lá, aquela gira É gostar, mano Tá tanto longe que estamos aqui Olá Quer só estar aqui? Olha, estou a fazer um fone Estou aqui com a minha fã da Criativa e Clube. Olá pessoal, estou aqui com a minha fã da Criativa e Clube. Olá, como é que é? Estamos bem? Olá pessoal, tudo bem? Não se esqueçam de deixar o like e subscrever, ok? Não se esqueçam, é muito importante. Olá, está tudo bem? O que é que vem de Costa? O que é que vem de Costa? Então, diz olá. Ei, maldinha, subscrevam, é muito queridinha. Não é isso? É do Porto Santo! Porto Santo! É isso! Obrigada! Tchau! Cabana! Cabana! Tem que ser rápido, diga-me uma vezinha. Pessoal, estou aqui com o Cabana André. Oi pessoal, bom, olha. A gente vai deixar o like e subscrever, tudo a subscrever, sabem. Grande kiss para todos, tchau, tchau! Como é que é? Gang Gang! Grande Fortnite! Se nunca me compras, como é que tens? Gosto só! Gosto só! Olha lá! Está aqui, está a gravar! Isso é Xbox! É uma Xbox! Vistiares no Fortnite! Pessoal, então eu vou jogar um game de Fortnite com as cenas da Chrome e da... Não sei o que que é isto, mas deve ser realmente... Não sei! Mas há aqui muita gente! Podes me ouvir! Podes aparecer no Youtube! Sim! Aparece no Youtube! Dizem que vai lá para o Youtube! Oi! Deixa o like pessoal! Deixa o like, ouviram? Ele vai jogar também! Vai! Vai, ok! Então bora, bora, bora! Então pessoal, acabamos agora a jogar um bocadinho de Fortnite, como vocês puderam ver, para as princesas da Oman e tipo, vejam só este setup, vejam! Pessoal, o Wendor está ali! Pessoal, o Wendor está ali! Vamos cantar o Wendor! Vamos cantar o Wendor! Pessoal, o Wendor está ali! O Wendor está ali! E eu amado com o livro e eu me dou Eu te amo e eu Fui lá, senti um tempo E eu me dou um pouco A dia, um preso E eu me dou um pouco E eu te amo E eu te amo E eu te amo E eu te amo Então pessoal, tá aqui o João Souza Olá pessoal, sou João Souza Fiz, deixem like no vídeo Ok, nós adorámos, pessoal Obrigada, tenham-vos adorado Grande João Souza Grande Windo Grande pessoal aqui Vira tirar uma foto com ele Grande Windo Vejam os sapatos dele Ele é muito rico, muito rico E aí 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 Eu não sei o que dizer Foi mesmo brutal Eu não estava à esclareira aquilo que aconteceu E tipo, a tira foto com toda a gente Foi tudo muito fixe Desde já queria agradecer ao José Porque sem ele eu não teria tirado uma foto com alguns youtubers Tão cosplays, tem prícias para jogar, tipo, tem mesmo muita cena, tem bons jogos, tem famosos, tem tipo, e lá, tipo, foi o Budapest. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se ainda não deixaste o like, deixe o seu like, por favor, porque isso é de imenso. E se não és inscrito, claro, inscreve-te. E é só, muito obrigado por você acompanhar aqui. Um abraço e até à próxima. Tchau.